Eu gosto de tirar o chinelo. Tira o chinelo e joga no Void. Tira o chinelo e joga no Void. Falei que é a maior estratégia. Você tá de brincadeira. Joga o chinelo no chão que você ganha, galera. Essa é a maior estratégia. Agora vai ser o Messi que mandou. Eu tô preparado, tô preparado. Bora lá, então. O Messi mandou o Batista. Tudo que o Mike falava, você vai ter que reproduzir fielmente, entendeu? Então tudo que o Mike falava, você faz. Eu acho. Você deve ir doida a ele com aquele cara lá e jogar um pedaço de bife pra ele. No Salamandra Gamer. Não, não. Jogar um bife no Salamandra Gamer. Sim. Ó, é o da esquerda? É esse aí, mesmo. Não vai dar certo. Então o Salamandra Gamer vai matar ele. Pfff. Você tá duvidando o Batista, velho? Não, eu tô duvidando que o Salamandra Gamer vai querer fazer pareceria com o Batista. Vai não, vai não, vai não. Salamandra Gamer vai fazer pareceria com ele, não. Ninguém resiste ao bife da morte. Sabe por quê? Sabe por quê? Ele tem sangue frio, entendeu? Salamandra. Nossa. Ó o Tonic Filho! Ó o Tonic Filho! Cadê o Tonic Pai? Ó, ó, ó. Você quer fazer o Pai do Bio Tonic que faltou? O Tonic Filho foi pra uma ilha que não deu em nada. O que é que você pode fazer nessa ponte de novo, Batista? Que ponte? Vai doido, Batista! Batista vai... Ah, é doido! Isso eu morrer! Isso eu morrer! Não, não morre não, Batista! Vai doido, Batista! Vai doido! Mas você pode atacar o Enderpeel caso você queira, mas acho melhor você fazer uma ponte. Vai na ponte, Mike, vai na ponte, né? Vai na ponte, vai na ponte! Vai na ponte! Vai dar ruim, vai dar ruim! Que ruim, que ruim! Vai dar bem, vai dar bem! Vai dar bem! Vai dar ruim! Vai dar ruim! Vai doido, vai doido! Ih, por que você voltou? Meu Deus! Calma, calma, calma! Só proteção, proteção! Proteção nada, sô! Cê tá aqui Enderpeel! Cê tá aqui Enderpeel! Cuidado! Nossa Senhora! Ui! Que que foi isso? Ui! Cuidado ela te desafia a sorte, então! Nunca mais na vida! Eu preciso comer o bifão dele, pera! Pera, pera, pera aí! Você tem que tirar o pedaço de bife na ilha dele! Bem na ilha dele! Joga o pedaço de bife na ilha dele! Eu sou do desafio aqui! Eu sou do desafio aqui! Pode, pode, pode! Pode arrumar uma água aí! Arruma água aí! Se você quiser! Fumei! Rumei! Calma! Calma! Agora arruma o bife na ilha dele! Objetivo! Confio você Batista! Cuidado Batista! Meu Deus! Ele não vai entender o que vai acontecer! Ah é isso! Completou o objetivo! Joga a carreira! Joga a carreira! Joga a carreira! Ele tá pegando fogo ali! Ele tá pegando fogo ali! Ele tá pegando pra lá? Sim! Tá pegando pra lá! Acertou! Boa! Mata o Tonic Filho! Sonic Filho! Ó, ó! Bifão! Bifão! Tá com o Bifão! Boa! Isso! Isso, rapaz! Galera! O Batista jogou bem! Ó! O Bife tá aqui! O cara é bom! O Bife foi jogado! O Carlos Sauros ficou bravo! Ele morreu! Deixa eu ver quem tá aqui agora na partida! Tá! O C! O Paulo APBG! O Dragon Fighter! E o Boi Youtube! Sei lá o que! 700, 600 e 500! E aí agora! O que que ele faz? Eu acho que ele vai pegar essa ilha e fazer um sobradinho! E puxar ela pro meio! Eu acho que ele vai fazer isso mesmo! Eu... Eu vou... Eu vou pro meio então? Eu acho que ele vai pro meio! Só que quando você chegar lá pro meio, você não vai poder usar chinelo! Não! Vai doido! Vem doido! Vem doido! Vai doido! Vai doido! Sem essa água! Sem essa água! Sem essa água! Sem essa água! Joga o chinelo no chão que você ganha, galera! Essa é a nova estratégia! Mestre mandou? Eu vou... Mike, eu vou ir doido! Vou ir doido pra uma ilha! Vamo doido! Vamo doido pra uma ilha! Pera aí! Eu vou me suicidar eu e outro cara! Vou suicidar duas pessoas ao mesmo tempo agora! Agora o Messi mandou vocês se suicidarem com outro cara! Vamo matar um cara! Vem cá, Tião! Vem cá, Tião! Vem cá, Tião! Vem cá, Tião! Vem cá, Vem cá! Vem cá, Vem cá! Vem cá, Vem cá! Vem cá! Vem cá! A águia tá aqui! Águia? Cê tá é brincadeira! Temível águia! Cotox minigamer também tá aqui! Cê tá vivo? Cê tá vivo? Eu não, eu morri! Eu tô vivo! Ó, o Batista... Batista, eu dou um desafio pra vocês! Cê tem que matar o Sacolé! Sacolé! Sacolé, né, Batista? Cê tem que matar o Sacolé! Quem que é o Sacolé? Ele tá no lugar do mapa! Deixa eu ver onde lutar! Batista, assim que cê puder usar a sua enderpeel, eu quero que cê tá aqui... A sua enderpeel não sou ele que cê tá à sua direita que tem um cara ali! Cuidado! Mata ele! Como? Não sei! Ele mata... Eu acho que cê deve matar a sua enderpeel! Muito pouco! Ih, Batista! Ele tá aí, Batista! Ele tá queimando só ele! Joga a TNT! Joga a TNT! Tem outro cara aí também! Joga a TNT! Boa! 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 Nossa, Batista! Ficou jogando! Ficou jogando! Agora põe pra cima dele e bate ele! Peraí, peraí! Só mais essa! Só mais essa! Mata o Temível Águia! 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 Cês viram isso? Que ele voltou? O que aconteceu? Ele tentou voltar, mas não voltou! Ele tá com enderpeel? Eu não consegui ver não! Ele tá com enderpeel! Nossa, eu não vi! Também não vi não! Perdoa! E agora? Agora! Eu tô em estratégia! Eu quero construir a ponte! Quando ele tiver no meio cês pode apontar dentro do arco! Não explode agora! Não explode agora! Agora! Vai! Agora! Ataca! Boa! Caraca! Agora faz uma ponte de terra! Faz uma ponte de terra pra ele educar que se explodiu! Ponte de terra! De terra pra você dar chance pros inimigos! Doido! Tem o cara voando aqui! Doido! Doido, doido! Vai doido! Pode ser outro Neve? Sou outro Neve! Sou outro Neve! E agora? Vai! 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 Ihh Battista, perdão! Desafio hein! Se não matou o Saco A Lé! O cara matou! Então você vai ter que matar o Kotox Mini Gamer! Nossa, pois a senhora! Essa flecha foi sinistra hein! Ih rapaz! O Kotox só deu uma no C! Você tem água, Batista? Tenho água, tenho água. Então, drop a água no chão, hein? No chão? Não, onde você tá? Não, não, dropar ela, tipo, deixar ela cair, tipo, a água escorrer. Ah. Aqui? Isso, bom lugar. Agora você vai fazer um erro. Eu posso utilizar o bem dela? Pode. Chui, eu acho que você pode fazer. Stark, Flash. Tenho. Atira bem, bem, bem no seu pé. Não, calma. Atira, atira. Tem que ser lá, tem que ser lá. Atira. Tá bom. Só pra saber mesmo. Pera aí, tem que tirar a chinela, hein? Tem que tirar a chinela depois do meu pé. É mesmo, tem que ser. Batista, tem um cara que bate essa ilha. É loiro também, eu julguei. Meu Deus, não é que tem, meu? É loiro, é loiro, mato loiro, mato loiro. Expose o TNT, expose o TNT e sobe pra cima da árvore. Vai, 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 vai. Sobe, sobe, sobe. A senhora tem o TNT, a senhora tem o TNT agora. Ele pula na água, pula na água, pula na água, a senhora tem o TNT e pula na água. Ou pula aí, ele pula na água. Vai, se ele pula na água, tampa na senhora de água, cara que eu não fiz, cara. Também não, o Juli Gamer. Pera aí, deixa eu ver o jeito. Você vai ter que matar esse irmão, batista, ele tá com um Golden Apple, espada diamante. Só que você vai ter que matar ele com espada de ouro. Pera aí, mas não é pra mim tampar a água? Pera que falou pra mim tampar a água, aí. Faz o objetivo a mesmo tempo, tem vários objetivos. Você vai ter que matar ele com espada de ouro, hein? Você tem, espada de ouro? Eu não tenho espada de ouro. Não, vai, não, vai com essa espada de fel, você tá louco? Pula na água, pula na água, pula na água. Boa, Batista. Boa, Batista. Nossa, eu sei morrer. Eu também, eu também. Eu também achei. O JVL Gamer, que o cara tem a água. Ó, o Kotoch falou boa, Fê. Qual carrega de novo, qual carrega de novo, Mati? 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 Onde que ele tá? Aí, vai, vai, bota, bota, bota. Bota, 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 bota. Boa. Eu tô ajudando os outros? É, mas quando ele subir, pera aí, qual que é TNT? Enche de TNT, enche de TNT, sem ele ver. Enche de TNT a ilha dele. Pera aí, tem, tem, tem uma espalha de Dima aqui. Não, não precisa, não, pega espalha de Dima, não. Espalha de Dima. Vai, Batista, enche a ilha de TNT, enche a ilha de TNT. Quando ele subir, você aciona, ok? Não deixa ele ver a TNT, hein? E faz o caminho pra você poder fugir. Vai que a gente vai visando ele. Vai, vai, olha, tá chegando. Não, ele vai ter que fugir com o canhão de TNT. Tá, acabou a TNT, acabou a TNT. Ok, então quando ele subir, quando ele subir aí pra bater, você aciona a TNT. Tá. Não, eu caí. Vai descer. Você não tá vivo ainda. Ele ganhou. Se morreu, nossa, ele ganhou ainda. Nossa, mas foi boa, é assim? Essa foi boa demais. Foi boa, tem um cara aqui que é metade homem, metade ser, que eu vou provar que foi boa. Começou, galera, vou tentar matar um homem aqui antes, o Pestana. O João Pestana? Cara do sono. Matar ele, vou matar ele. Também, Matisse, não me mata dessa vez, por favor. Tá bom. Ó, eu vou agora, eu vou matar pra ele, Mike. Deixa eu filmar você antes de fazer esse show off, que eu sei que você gosta. Ih, Mike, ele tá acionando. Cadê você, Mike? Ah, tô ventando, tô ventando pra você, vai. Tá que é doido? Arrebenta. Arrebenta. Ai, meu Deus. Deixa eu ver o Batisse agora, vamos ver o Batisse agora, eu vou mandar. O que é pra mim fazer? Ih, o negócio quer carregar aí, agora eu tô carregando. Ai, faz essa ponte aí até a ilha do Mike. Acho que ela é o começo, né, Mike? Sim. Se eu conseguir na minha ilha, você vai ter que... Tá vendo aquela cereja do seu bolo aí? Que susto! Tá vendo a cereja do seu bolo? Tô vendo. Pegue ela e coloque na ilha, porque eu gosto de cereja. Agora pode fazer a ponte. Quer que eu honre sua morte? Quero. Tive uma ótima ideia. Coloque a cereja no bolo. Coloque a cereja no bolo e taca o enderpill no meio. Não, só que no meio você vai tacar meio que embaixo, sabe? Sem que ele cara te ver. É, nessa parte aqui onde é... Do prato, do bolo, isso. Nesse pequenininho ali. Joga isso no shift. Agora tem um shift, quebra a terra. Quebra a terra. E vai naquele vão e enche de TNT no vão. Olha o cara fez cair o humano. Querê, querê. Mas não acertou. Nossa. Deixa eu ver onde você tá... Agora enche... Faz um negócio de colocar a TNT. Você tem água? Mas cuidado, tem um cara do outro lado ali, ó. Tem um vinho ali, ó. Tem água, tem água. Do outro lado, pra você fugir. Dropa água, dropa água. Isso, exatamente, boa. Agora a gente tem que ter o TNT, tem tudo aí. Tem que ser aqui aonde? Vai, vai, vai. Vai enchendo tudo. Coloca muito no teto também. Coloca em tudo, enche, enche, enche. Ele viu, ele viu, Veritas. Vai, ação aí, ação aí não cai fora. Ação aí, pula. Pula, pula, pula. Pula na água. Boa, boa. Nossa, o Veritas caiu. O Veritas morreu. Burra, Matisse. Nossa, Matisse, boa. Nossa, eu fiquei com duas escalações de vida. Nossa, mas foi ótimo, Matisse. Falei pra você que eu sou bom. Pera aí, eu também dei ideia. Não, mas eu sou bom. Meu Deus, o que aconteceu com o meio? O meio se foi, isso é até o prato agora. Peguei um prato mesmo. Pera aí, e agora? O Vitor Pestana tá parecendo o meu. Eu posso usar Enderpill, ó. Pera aí, mas antes, tira esse capacete dourado, porque o seu cabelo já é amarelo. Aí. Mas eu tô com outro capacete por baixo. Agora tira esse capacete por baixo. Troca o Siskim e volta no servidor. Deixa eu sair aqui do servidor. Não. Pera aí, até o momento que eu avisar pra você falar de não ser doido. Desdoida, desdoida. Desdoida, desdoida. Isso, boa, 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 boa. Mas avançou bem, avançou bem. Pera aí, coloca uma cereja aí. Isso. Uma cereja aí? Pronto. Aí, boa, boa, boa. Aí, três cerejas. Isso. Se não quer uma, vai três. Agora vai, continua. Continua meio doido, mas cuidado que o Guilherme também tá meio que observando você. Pera aí, comeu o Godepple. Ele comeu o Godepple. Você tem, Batista, Godepple? Tem, tem, tem. Ih, então tá acirrado. Eu como? Como, como. Como, como. Ele tá ligado com você. Cala, cala, Batista. Pega espada, pega espada. Você vai ter que ir? Não. Faz posição de defesa. Pera, Batista. Você é doido? Eu não mandei fazer isso, Batista. Eu morri mais isso. Bodeu, 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 bodeu. Derrubou ele. Ele morreu. Bodeu, Batista. Você morreu. Boa, Batista. Boa, Batista. Cara, que linda. Nossa, ó, sinceramente, legal esse Messi mandou. Foi boa, foi boa. Galera, o vídeo vai ficando por aqui. Obrigado, Batista, por ter, sei lá, aceitado participar. Foi muito legal, foi bem da hora. A gente conseguiu gravar um vídeo legal e o bateu jogo muito bem, né, moço? Sim, foi muito bom. Galera, sério, é muito tenso. É tenso, galera. Porque, tipo, os caras tem que pegar cereja e não pega direito. Então, eu gosto de você pegar cereja. É que essas pessoas ficam mentindo que gostam de cereja, mas no final não gostam. É verdade, hein. Isso, é verdade. Então, galera, foi embora. Foi embora, adeus. Adeus, galera. Lembra que o canal do Batista está na descrição do vídeo. Falou. Uh! Uh!